olá cheguei e hoje vamos de um boxe do mercado livre só para quem tem essas maquininhas de cápsulas sabe o quanto a gente gasta com as cápsulas para o café para o bendito café minha mãe tem uma do tigusto é muito caro 10 cápsulas de café 30 reais onde já se viu isso eu tive genial ideia de comprar essas cápsulas reutilizáveis e eu paguei tá aqui o preço quando eu estava fechando o negócio a frecha estava saindo muito caro eu pensei cara tem que pegar uma coisa mais então eu fui nas promoções e peguei uma coisa mais não tem que pegar o cartão não sei como pagar cápsula reutilizável do tigusto a gente tem quatro pessoas aqui na casa basicamente é isso daqui sim gente o dedinho podre ele está aqui ele é assim por dentro e tem as furinhas aqui quando for testar vou mostrar para vocês ele vem no pacotinho junto com um medidor e um papelzinho um modo de uso quatro cápsulas reutilizáveis da do tigusto próximo você tem uma coisa que eu gasto coisa para cabelo eu adoro eu comprei um kit não conheço essa marca mas tava com preço muito bom e vinha um kit completo para todas as fases assim de limpeza do cabelo de hidratação é da marca obzedo eu não sei nem se tá fazendo certo tá aqui a marca ó obzedo nossa cara ele vem com três quatro cinco seis eu vou pôr aqui para vocês e ele é vegano umidificador premium afro e também ressecados primeiro aí ele vem com shampoo então cozinha e aí tem um ativador prêmio óleo de argã e extrato de aloe vera então óleo de argã e extrato de aloe vera condicionador me vem uma máscara para cachos e aí vocês já usaram as cápsulas reutilizáveis ou essa marca aqui obzedo obsedo obsceno deixa para ti aqui nos comentários